Uma outra história, o motorista se perde completamente, sozinho invade uma calçada e derruba o portão de uma igreja no bairro Tatuquara. Olha ali o strike, gente. Bom, aí fica a pergunta, né? Será que alguém se machucou? Será que ele atropelou alguém? Prestaram atendimentos? Mas pera lá, tá dando ré ali? Ô Bittar, tem alguém fugindo? Tá fugindo, Paulo Gomes, tá fugindo sim esse motorista, né? A gente não sabe quem é esse motorista. Ele perde o controle e tem até o áudio, Paulo Gomes. Vamos ouvir o áudio? Porque dá pra ouvir a freada, a batida. Vamos ouvir rapidinho? Porque é impressionante, Paulo Gomes. É impressionante isso que acontece. E aí a gente pensa, né? Pô, vai parar, vai ver o que aconteceu, vai ver se acertou alguém, vai ver o que estragou. Vamos resolver isso, né? Nada, Paulo Gomes, dá ré e some. Como se nada tivesse acontecido, deixa o prejuízo ali pra igreja. Uma igreja, né, Paulo Gomes? Não tem nem perder uma coisa dessa. Já não teria em qualquer outro lugar. Mas numa igreja, Paulo Gomes, você não vê o que você causou, o que você estragou e que a igreja vai demorar a consertar de novo? No mínimo, Paulo Gomes, esse aí não vai pro céu não, viu? Vocês viram só, né? Reforçando então, que o acidente foi na rua Irmã Faustina Kowalska, no Tatuquara. Nossa equipe está em contato com a prefeitura pra saber o que pode ser feito nesta região. E o detalhe, o Bitar, não se identificou ainda o motorista ou a motorista, não é isso? Não identificou, Paulo Gomes. Vai ter que ser registrado inicialmente, né, não sei se o pessoal da igreja ali ou da região já registrou esse boletim de ocorrência, mas precisa registrar porque a polícia tem que investigar e chegar nessa pessoa, né, nesse homem, nessa mulher que estava dirigindo e causou isso. Paulo Gomes, suspeita a minha aqui, não sei se você vai concordar, mas no mínimo tinha bebido alguma coisa, né? Bom, ainda bem que você falou isso. Meu medo é que você falasse outra coisa. Mas tudo bem, tudo bem, que então se descubra quem fez isso, se foi homem ou se foi mulher, ok?